Saio As duas, será que ela tá com o sonho, mandando foto semi-lua? Ou em as três, será que tá no rolê praia igual eu, odiando o ex? Puta que pariu, vai dar quadro online sumiu Será que tá com a mão culpada, perdeu do lençol ou dormiu? Saio Saio Pra me vingar, mas andar tá vingando O álcool tá fraco pra sal, dá de forte o efeito rebote, tô sobre sobrando E o show Rolando, eu assistindo a tela De corpo, presente, com o olho e a mente na conversa dela Ou em as duas, será que ela tá com o sonho, mandando foto semi-lua? Ou em as três, será que tá no rolê praia igual eu, odiando o ex? Puta que pariu, vai dar quadro online sumiu Será que tá com a mão culpada, perdeu do lençol ou dormiu? Ou em as duas, será que ela tá com o sonho, mandando foto semi-lua? Ou em as três, será que tá no rolê praia igual eu, odiando o ex? Puta que pariu, vai dar quadro online sumiu Será que tá com a mão culpada, perdeu do lençol ou dormiu? Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou para baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas E as coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse bolho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai pirar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse bolho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai pirar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas E as coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse bolho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai pirar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse bolho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai pirar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse bolho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai pirar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar demais Não me olhe assim, que não quero te ver chorar Para mim não é fácil confessar que não cabe mais amor Que não sou só mulher Acabou o meu sentimento Que fui eu quem falei Falei sem arrependimento Quem sabe Se por alimentar meu orgulho te quero E sempre quem sabe Se enquanto esteja dormindo Eu já tenho a outro Eu já tenho a outro Beijando me sabe Bem Não paro de pensar em outro Quem sabe Quem sabe Esteja se enganando Juro não queira saber Quem sabe Quem sabe Quem sabe Se por alimentar meu orgulho te quero E sempre quem sabe Se enquanto esteja dormindo Eu já tenho a outro Beijando me sabe Bem Não paro de pensar em outro Quem sabe Não paro de pensar em outro Eu já tenho a próxima Nem ù a gente E sempre Não paro de pensar ades Ai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto